Bom dia Renata, bom dia Mário, bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o Manhã Cidade nesta quinta-feira. Eu sou Flávia Tavares, jornalista, professora e tenho a coluna, está anotado aqui na Rádio Cidade, que toda quinta-feira traz dicas de português, tira suas dúvidas e também traz algumas curiosidades sobre nossa língua portuguesa. Hoje eu vim falar sobre um caso que eu observei em sala de aula. Por incrível que pareça, muita gente ainda tem dificuldade na hora de escrever o mas e o mais, o com i e o sem i e também o mal com u e o mal com l. São dois clássicos aí de dúvidas da língua portuguesa, mas que eu decidi trazer hoje porque eu tenho observado que muita gente ainda tem dúvida na hora de escrever. E com o advento das redes sociais, as pessoas não estão muito preocupadas aí em escrever certo ou errado, né? Então acaba que o nosso hábito de escrever a língua portuguesa, ele meio que vai se perdendo. E existem alguns momentos em que a gente precisa usar a norma culta da língua, que é a norma ali da gramática, né? Aquelas regrinhas chatas que a gente passou anos estudando e que às vezes nem aprendeu. Então hoje eu trouxe uma forma rápida e simples de a gente conseguir aprender quando é que eu uso o mas, mais, mal com u e mal com l. Então vamos lá, ó. Eu uso o mas sem o i todas as vezes em que eu posso trocar por porém. Se eu na frase trocar por porém e a frase permanecer com o mesmo sentido, eu sei que esse mas é sem o i. Ó, vamos dar um exemplo aí, prático. Eu ia viajar, mas fiquei sem dinheiro. Uma frase bem real aí dos brasileiros hoje em dia, né? Então vamos lá. Eu ia viajar, porém fiquei sem dinheiro. Ó, troquei o mas por porém e a frase não perdeu o sentido. Se a frase não perdeu o sentido, eu sei que esse mas aí é sem o i. Então o mas sem o i, ele é sinônimo, ele é a mesma coisa que porém. E o mais com o i? Mais com o i é o contrário de menos, né? Eu falo quando eu quero usar algo relacionado à quantidade. Vamos lá. Quanto mais eu falo, mais coisa boa acontece. Ó, vamos substituir por menos? Quanto menos eu falo, menos coisa boa acontece. Então, mais é o contrário de menos. Recapitulando. Mas sem o i é a mesma coisa que porém. Mais com o i, ele é o contrário de menos. Eu uso quando eu me relaciono à quantidade de algo. Não ficou fácil? E agora, quando é que eu uso o mal com o e o mal com o l? Simples também. Mal com o u, eu uso quando ele é o contrário de bom. Por exemplo, bom humor. Qual é o contrário de bom humor? Mal humor. Então esse mal aí vai ser com o u, porque ele é o contrário de bom. Já mal com o l, ele é o contrário de bem. Exemplo. Mal humorado. Qual o contrário de mal humorado? Bem humorado. É bem simples, é só fazer essa troca aí e não vai ter mais dúvida na hora de escrever. Lobo mal. A gente não fala lobo bem. A gente fala lobo bom. Então esse mal aí vai ser com o u. Ó, bem estar. A gente não fala bom estar. Bem estar. Então o contrário vai ser mal estar, mal com o l. Não é simples, Renato e Mário? As pessoas que acabam aí confundindo, né? Muita informação, muito tempo e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então as pessoas acabam confundindo na hora de escrever e também de falar, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, bem rapidinha aqui, simples e eficiente. E eu convido a quem quiser aprender mais sobre português a me seguir lá no Instagram. Arroba tá anotado, underline. É sempre um prazer estar aqui. E fiquem aí agora com o Manhã Cidade. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.